Bom dia, estamos aqui iniciando mais um informativo da Prefeitura Municipal de Paraí, trazendo informações das ações do Poder Público para a população em geral. No último dia 24, estivemos realizando de forma presencial e online o leilão de bens do município, como já tínhamos falado anteriormente em um mesmo programa informativo, com o objetivo de renovar a frota da administração municipal, onde entendemos que esses veículos que então nós estávamos leiloando estavam com custo muito alto de manutenção e prejudicando em partes ao serviço que a administração prestava à comunidade. Então o resultado que tivemos no leilão foi muito significativo, tivemos uma avaliação inicial de preço mínimo dos bens no valor de R$ 240 mil, com o resultado final de R$ 474 mil. Um crescimento desses valores iniciais de 97%. O valor expressivo é que a gente deixa o nosso agradecimento aos adquirentes desses bens, deixamos o nosso agradecimento a Renovar Leilões, na pessoa do Sr. Rafael, que conduziu muito bem o leilão, e deixamos então aqui nosso agradecimento mais uma vez a toda a equipe da Renovar, e colocamos também para a comunidade que já estamos fazendo a reposição desses veículos, a gente esteve vendendo uma das vans que transportava pacientes para municípios de referência, como Caxias, Passo Fundo, Porto Alegre. A gente já tem a aquisição já feita de uma van, já faz aproximadamente 30 dias, esse recurso dessa van que vem ainda do mandato do prefeito Gilberto Zanotto, através do gabinete do deputado Marlon Santos, que deixamos aqui nosso agradecimento pela destinação deste recurso a Paraí, com um valor de contrapartida no município de aproximadamente R$ 10 mil. Então estaremos seguramente nos próximos meses ou semanas entregando à Secretaria de Saúde uma van nova, um equipamento trazendo mais conforto e segurança aos pacientes que utilizam ela no dia a dia, com um custo muito menor para a administração, também na questão de manutenção, trazendo conforto às pessoas que quando trafegam, que a gente sabe que às vezes em situação não tão bem de saúde, então que tem uma qualidade melhor para andar. Também estamos já fazendo a compra de dois veículos, uma caminhonete e picape, que será cedida à Secretaria de Obras do município, então a gente já tem o processo licitatório executado, já estamos com o contrato assinado com a empresa, já demos ordem de início da empresa entregar isso para o município, então possivelmente nos próximos dias também estaremos recebendo essa picape, que será destinada à Secretaria de Obras para o uso diário dela e nas demandas que ela tem. Fizemos também a compra de um veículo para a Secretaria de Administração, para o gabinete do prefeito, aqui o destaco é que nós tínhamos três veículos cedidos à administração municipal, e estamos fazendo a aquisição de apenas um, com o objetivo de reduzir custos, uma frota menor, mas sem prejudicar o trabalho prestado à comunidade. Outra boa notícia que a gente traz à comunidade, já que está um momento de boas notícias que a gente vem trazendo, a gente vai então agora dentro do próximo mês, no mês do aniversário do município, iniciando uma obra que já tínhamos conversado anteriormente e exposto à comunidade, que é a pavimentação da Estrada dos Romeiros. No último dia 29 tivemos a confirmação, junto à Superintendência de Governos da Caixa de Caxias do Sul, que emitiu a ordem de início da obra, obra esta com recursos do Ministério da Agricultura, através do deputado Afonso Rã, no valor de 372 mil reais, que também deixamos aqui nossos agradecimentos a essa preocupação do deputado em estar sendo parceiro e ajudando para ir nessas obras de infraestrutura, que elas beneficiam não só a comunidade que ali reside, mas como todos os munícipes que trafegam aí, já é de nosso conhecimento a tradição da Rã Maria de Nossa Senhora de Caravaggio, na comunidade de Barra Seca, e o tanto de pessoas que trafegam aí nos dias da Rã Maria. Também destacamos que a própria área industrial 4, localizada ao lado da Rã Maria, também então se beneficia a empresa Lecker do Brasil, a Brand Interfatos de Concreto, e as outras que ali naqueles arredores estão localizados, se beneficiam tendo um acesso pavimentado, de melhor qualidade, tendo isso, tendo no dia a dia, um benefício muito grande para a produção da empresa. Então, no valor de 382 mil reais que o deputado destinou, o município vai fazer uma composição de mais aproximadamente 30 mil reais para a execução desse serviço, dessa obra, que serão 6.300 metros quadrados de pavimentação de paralepípedos, numa extensão de aproximadamente 900 metros lineares. Então, é uma importante obra que a gente vai entregar para a comunidade já nesses primeiros meses de mandato, e que faça muito bom uso, então, as pessoas que ali trafegarem, também a gente pede que tenham cuidado, que estaremos num período de obras naquela localidade. São essas informações da Secretaria de Desenvolvimento no momento, e com certeza nos próximos programas estaremos trazendo mais novidades, obras e programas para a comunidade paraense. Olá, tais espectadores, estamos de volta no programa da Conecta News. Hoje, para informar que, no dia 29, nós tivemos uma importante reunião com os arquitetos e engenheiros do nosso município de Paraí, onde começamos a discutir o melhor planejamento urbanístico da nossa cidade e também dos arredores das nossas cidades, povoados, que fazem parte da zona urbana do município. Foi uma reunião muito importante, com a participação maciça, vamos dizer, dos nossos profissionais, onde demonstraram interesse muito grande em participar, em formalizar projetos, sugestões, ideias, para que a nossa cidade possa melhorar ainda mais. Qual é o nosso propósito? Nós já fizemos, recentemente, uma lei municipal permitindo às pessoas interessadas, às empresas, às instituições, a adoção de espaços públicos, canteiros, praças, áreas verdes, áreas de uso institucional, para que essas instituições, essas pessoas, essas entidades, possam ajudar a preservar, a melhorar, a embelezar esses espaços. E nessa reunião do dia 29, avançamos mais. Os nossos profissionais de Paraí, da área urbanística e de engenharia, irão auxiliar nesse processo todo de pensar a nossa cidade, uma cidade melhor para o futuro de nossa gente. Seguramente, serão muitos projetos importantes que irão atender os povoados ao redor da nossa cidade, os bairros da nossa cidade, e também, lógico, a zona mais central. E são engobados aí pontos importantes que terão a interferência do poder público, segundo os projetos formalizados, quer seja nas praças, nas áreas verdes, áreas que estão disponíveis à população. E nós queremos agradecer a participação desses profissionais, que mostraram um espírito de recuperação muito forte, um desejo de participar, e seguramente nós estaremos construindo, creio eu, uma organização, porque a ideia também desses profissionais é formalizar uma espécie de conselho, para que ele seja permanente, que ele possa sugerir, participar, possa estar ao lado das administrações para opinar, não só nessa administração, mas também para as futuras administrações do município. Então, essa ideia é muito cativante, é muito importante, e eu creio que vai ser de especial valia para a melhoria da nossa comunidade, para o bem-estar da nossa gente. E nesse dia 9, próxima sexta-feira, estaremos fazendo uma live no aniversário do nosso município de Paraí, aqui na Conecta News, e também nas redes sociais da Prefeitura de Paraí, onde estaremos rememorando a nossa história, do nosso município, fazendo um agradecimento a todos aqueles que, desde os primórdios, ajudaram na construção da nossa comunidade paraiense, antes mesmo da própria emancipação política, e depois os administradores que até hoje estiveram à frente no nosso município, enaltecendo todo o trabalho da nossa gente na construção dessa cidade e desse município. Esse ano, claro, em razão da pandemia, não podemos realizar aqueles eventos tradicionais, festival do Leitão, festival do Pudim, festival da Massa, eventos, outros de shows, reuniões, enfim, em razão, tem possibilidade até da aglomeração, mas estamos fazendo, então, esta live com esse mesmo propósito de comemorar o aniversário do nosso município. E mais, em razão até da situação que se coloca, especialmente na área da saúde e da pandemia, nós temos um propósito maior, que é agrairmos recursos para o nosso hospital. Então, esta live, ela terá patrocinadores que irão participar com a publicidade, mas também que já fizeram a sua doação e que irão fazer a sua doação para o hospital. E assim nós fortalecermos aquela casa de saúde que tão bem atende a nossa população e que é tão requisitada nesse período de pandemia e, claro, em outros tempos também, mas especialmente agora, nessa grande quantidade e grande procura que nós temos para aquela casa de saúde. E a você que tem interesse em participar, ainda tem espaços disponíveis, você pode fazer essa contribuição na conta do hospital e mesmo durante a live, terá o QR Code aí que as pessoas poderão fazê-lo durante aquele tempo, que é aproximadamente duas horas que nós teremos, a partir das 17 horas do dia 9, como já falamos. E com a participação que nós teremos, seguramente, os nossos artistas e outras pessoas que irão participar, será um atrativo importante para o nosso feriado do dia 9. Por hoje era isso, ficamos por aqui, tenhamos todos um bom dia. e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto